Portal Forrozão do Maveira Eu amo você e vamos viver Nossa vidinha apaixonada bonitinha Meu bebê, eu amo você e vamos viver E vai falando, vai falando, solta o nome da pressão, vai Os que maram em pratas, a pressão de alma Olha, não é bem assim que faz com meu coração Quieta, mozão, quieta, mozão Quieta, menina, não faz assim Cê tá pegando pesado e já tô ficando apaixonado assim E só porque sou muito doido já vou me apaixonando logo e logo, logo E não precisa ficar com ciúme dessas meninas não E quieta coração Eu te mandei mensagem, você visualizou E não me refundeu por quê? Fala comigo bebê Eu amo você e vamos viver Nossa vidinha apaixonada bonitinha E meu bebê Eu amo você e vamos viver E vai falando, vai falando, vai falando Você tá tocando o paretão É hit, me chama Olha, não é bem assim que faz com meu coração E quieta, mozão E quieta, mozão E quieta, menina Não faz assim Cê tá pegando pesado e já tô ficando apaixonado assim E só porque sou muito doido já vou me apaixonando logo e logo, logo E não precisa ficar com ciúme dessas meninas não E quieta, coração Eu te mandei mensagem, você visualizou E não me refundeu por quê? Fala comigo bebê Eu amo você e vamos viver Nossa vidinha apaixonada bonitinha E meu bebê Eu amo você e vamos viver Nossa vidinha apaixonada bonitinha E meu bebê Eu amo você e vamos viver Nossa vidinha apaixonada bonitinha E meu bebê Eu amo você e vamos viver E vai falando, vai falando, vai falando Eu amo você e vamos viver Os magnatas A pressão mundial Portal Corrozão do Madeira Essa daí é a pressão, bebezão Abração nosso amigo Renato Coso Comitiva Rancho Mangueira Ha! Tá chegando um pedaço molequinho muito irado A galera pira logo no seu rebolado Vou chamar o molequinho aqui pra requebrar pra nós Molinho, molinho, novo som aqui A nós tá chegando no pedaço molequinho muito irado A galera pira logo no seu rebolado Vou chamar o molequinho aqui pra requebrar pra nós Molinho, molinho, novo som aqui A nós ouvir se vai molequinho, vai molequinho Molinho, 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 vai molequinho Ha! Eita nóis, hein? Deixa o gol pro menino Tá chegando um pedaço molequinho muito irado A galera pira logo no seu rebolado Vou chamar o molequinho aqui pra requebrar pra nós Molinho, molinho, novo som aqui A nós tá chegando no pedaço molequinho muito irado A galera pira logo no seu rebolado Vou chamar o molequinho aqui pra requebrar pra nós Molinho, molinho, novo som aqui A nós tá chegando no pedaço molequinho Vai molequinho, vai molequinho Molinho, molinho, molinho Molinho, 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 molinho Vai molequinho Vai molequinho, vai molequinho Molinho, molinho, molinho Vai molequinho Mali, 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 mali Os magnatas, a pressão de ação Porta a vozão do Madeira Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor É a boca que falou, te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vindo Apesar de não te incomoder com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja o livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se, cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Tem amores da vida que não são pra vida E nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor É a boca que falou, te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vindo Apesar de não te incomoder com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja o livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se, cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos De todos os tempos Portal Forrozão do Madeira Essa música é uma homenagem a nossa rainha da sofrência Vai pra todos os corações bandidos do Brasil Você me pergunta Por que estou assim? Os olhos chorando Tristeza sem fim Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividido Dentro o amor e a paixão Coração partindo esse meu Vivi traindo você Coração engenheu o seu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beijo em outra boca Dizer que já tem mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Vai decidir que assim não dá E é contigo o meu lugar E me perdoe por favor Paixão é só ofensão Não vi quem sofreu coração Quando perde o verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas na sua jeita solida Coração partindo esse meu Vivi traindo você Coração engenheu o seu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beijo em outra boca Dizer que já tem mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Vai decidir que assim não dá E é contigo o meu lugar E me perdoe por favor Paixão é só obsessão Não vi quem sofreu coração Quando perde o verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito E quem te vê E quem te vê E quem te dá like E não tá visualizando sua saudade Não tá visualizando sua saudade E eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer a seita E não vai me esquecer a seita E você tá doando tão mal Nessa superação digital P Mussetna digital E é que eu tô na cachaça que me sempre E é histórias passive É histórias sorrindo E é histórias升ム Música E é histórias sorrindo Música Música E é histórias bebendo E histórias dançando E dorme chorando Música E dorme chorando E ainda acaba me ligando E quem te vê, quem te dá like E não tá visualizando sua saudade E eu tô na cachaça que você bebe E eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer, aceita Não vai me esquecer, aceita Música tá doando tão mal Nessa superação digital E é stories sorrindo, stories bebendo Stories dançando E dorme chorando E dorme chorando E é stories sorrindo, stories bebendo Stories dançando E dorme chorando E dorme chorando E eu vi stories sorrindo, stories bebendo Stories dançando E dorme chorando E dorme chorando E dorme chorando Eu vi stories sorrindo, stories bebendo Stories dançando E dorme chorando E dorme chorando E ainda acaba me ligando Não liga não, senão eu vou te atender Portal Fozão do Madeira Portal Fozão do Madeira E sabadão E sabadão tá na área É dia de cavalgada Ferradura no cavalo Que é pra não se palmar Qualquer boteco a gente para Chega domingo Bate aquela ressaca Mas tô sabendo que tem laço na parada Fica em casa coisa de recém-casado Bora bolasco, outro dia é feriado Oh, 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 oh Nome na caneca e um cavalo, uma galaga Chega fim de semana, a gente sai pras cavalgadas Nome registrado, a gente entende da paz O seu mar de gatas, a pressão mundial Esta feira não chegou, a gente sai pra farrear E sabadão tá na área, é dia de cavalgada Ferradura no cavalo, que é pra não se palmar Qualquer boteco a gente para, chega domingo batia aquela ressaca Mas tô sabendo que tem laço na parada Fica em casa, coisa de recém-casado Bora bolasco, outro dia é feriado Botar bico quadrado, uma fibela prateada Nome na caneca e um cavalo, uma galaga Chega fim de semana, a gente sai pras cavalgadas Nome registrado, a gente entende da paz Botar bico quadrado, uma fibela prateada Nome na caneca e um cavalo, uma galaga Chega fim de semana, a gente sai pras cavalgadas Nome registrado, a gente entende da paz Portal Corrosão do Madeira Prometeu me dar o mar, jurou pra sempre me amar E todas as estrelas do universo ia me dar Mas você me abandonou, e todo aquele amor voou Achou que eu ia chorar, mas eu vou Eu vou beber, morar Saí com meus amigos, vou curtir, vou farrear Todo fim de semana na balada vou risar Porque com você não dá Eu vou beber, morar Saí com meus amigos, vou curtir, vou farrear Todo fim de semana na balada vou risar Porque com você não dá Um abração pro embaixador Alô Fabrício do Forró, tamo junto Prometeu me dar o mar, jurou pra sempre me amar E todas as estrelas do universo ia me dar Mas você me abandonou Mas você me abandonou, e todo aquele amor voou Achou que eu ia chorar, mas eu vou Eu vou beber, morar Saí com meus amigos, vou curtir, vou farrear Todo fim de semana na balada vou risar Porque com você não dá Saí com meus amigos, vou curtir, vou farrear Todo fim de semana na balada vou estar, porque com você não dá Eu vou demorar, sair com meus amigos, vou curtir, vou farrear Todo fim de semana na balada vou estar, porque com você não dá Os Magnatas, a pressão mundial Portal Rosão do Madeira Os Magnatas, a pressão mundial Essa é pipopi menino Um abração pro nosso amigo Tony, calvói, representações, Carandá oficial viu Chama pai Chameu Carandá, alçada trotão, pétina de couro, jeitão de pião Nós gosta de moda antiga, com a gente ninguém entra não Com dinheiro no bolso, muita festa é pouco, a gente se enturma no meio do corpo Nós é trem governado na linha, nossas notas sempre lá em cima Nós gosta assim, nós grudamos na cintura das meninas Nós bate a botina no chão, e levanta a poeira pra cima Nós gosta assim, nós grudamos na cintura das meninas Nós bate a botina no chão, e levanta a poeira pra cima Chameu Carandá, alçada trotão, pétina de couro, jeitão de pião Nós gosta de moda antiga, com a gente ninguém entra não Com dinheiro no bolso, muita festa é pouco, a gente se enturma no meio do corpo Nós é trem governado na linha, nossas notas sempre lá em cima Nós gosta assim, nós grudamos na cintura das meninas Nós bate a botina no chão, e levanta a poeira pra cima Nós gosta assim, nós grudamos na cintura das meninas Nós bate a botina no chão, e levanta a poeira pra cima Nós gosta assim, nós grudamos na cintura das meninas Nós bate a botina no chão, e levanta a poeira pra cima Nós gosta assim, nós grudamos na cintura das meninas Nós bate a botina no chão, e levanta a poeira pra cima Nós gosta assim, nós grudamos na cintura das meninas Portal Vozão do Madeira Essa vai pra todas as comitivas do Brasil Joga na pressão aí, bebezão Os Mãe Inatas A pressão mundial É de chapéu preto, é de chapéu branco Que a gente sai para curtir o porrozão Tossada trotão e uma bota texana Nessa pegada a mulherada se apaixona É de chapéu preto, é de chapéu branco Que a gente sai para curtir o porrozão Tossada trotão e uma bota texana Nessa pegada a mulherada se apaixona Eu chego na balada Com sensação, já peço um paldinho de gelada pro cação A noite toda só curtindo o porrozão E a mulherada só gritando, ai que bom Eu chego na balada Com sensação, já peço um paldinho de gelada pro cação A noite toda só curtindo o porrozão E a mulherada só gritando, ai que bom É de chapéu preto, é de chapéu branco Que a gente sai para curtir o porrozão Tossada trotão e uma bota texana Nessa pegada a mulherada se apaixona É de chapéu preto, é de chapéu branco Que a gente sai para curtir o porrozão Tossada trotão e uma bota texana Nessa pegada a mulherada se apaixona Chama pai, alô Rodolfo Moura Tamo junto patrão Eu chego na balada Com sensação, já peço um paldinho de gelada pro cação A noite toda só curtindo o porrozão Tossada trotão e uma bota texana Nessa pegada a mulherada se apaixona Tossada trotão e uma bota texana Fui amar quem não devia, agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando e sem ter com quem dormir Mando mensagens, amiga, não me atende nem responde Será que é só de raiva ou está com outro homem Eu tô mal, eu tô mal Será que ela vai voltar? Eu tô mal, eu tô mal Quem cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Fui amar quem não devia, agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando e sem ter com quem dormir Mando mensagens, amiga, não me atende nem responde Será que é só de raiva, será que é só de raiva ou está com outro homem Eu tô mal, eu tô mal, será que é só de raiva ou está com outro homem Será que é só de raiva ou está com outro homem Portal Forrozão do Madeira Joga o nome da pressão aí, joga Quando ela chega agita a multidão Toda galera se reúne no salão Admirando seu jeito de dançar Eu só não sou por rebolando sem parar Quando ela chega agita a multidão Toda galera se reúne no salão Admirando seu jeito de dançar Eu só não sou por rebolando sem parar Eu fico olhando o jeito dela Dizendo que eu tenho chance pra dançar com ela A timidez não quer deixar Será meu Deus quem vai chamar a Patricinha pra dançar Chama a Patricinha pra dançar Eu tô com o forró dos magnatas E não deixe a galera perceber Se ela der um fora em você Chama a Patricinha pra dançar Chama aí Eu tô no forró dos magnatas E não deixe a galera perceber Se ela der um fora em você Quando ela chega agita a multidão Toda galera se reúne no salão Admirando seu jeito de dançar Eu só não sou por rebolando sem parar Quando ela chega agita a multidão Toda galera se reúne no salão Admirando seu jeito de dançar Dançando o sofá e bolando sem parar Eu fico olhando o jeito dela Dizendo que eu tenho chance pra dançar com ela A timidez não quer deixar Será meu Deus quem vai chamar a Patricinha pra dançar Chama a Patricinha pra dançar Chama a Patricinha pra dançar Junto com o forró dos magnatas E não deixe a galera perceber Se ela der um fora em você E chama a Patricinha pra dançar Chama aí Junto com o forró dos magnatas E não deixe a galera perceber Se ela der um fora em você Iê, 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 iê Portal Colosão do Madeira Essa é pra tocar seu coração Os magnatas falando de amor Hoje um casal Me fez lembrar nós dois Daquele tempo bom E tempo do nosso amor E eu e você No mesmo coração Não paro de pensar Na nossa canção E lá fora a chuva cai E não vejo mais o teu olhar E já não aguento mais Ficar sem te ver E lá fora a chuva cai E não vejo mais o teu olhar E já não aguento mais Ficar sem te ver E vou te procurar Aonde vou E acabar de vez Com essa dor No fim do arco-íris Vai estar Toda a paz Do nosso amor 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 Hoje um casal, me fez lembrar nós dois, Daquele tempo bom, e tempo do nosso amor, E eu e você, no mesmo coração, Não paro de pensar, na nossa canção, E lá fora a chuva cai, e não vejo mais o teu olhar, E já não aguento mais, ficar sem te ver, E lá fora a chuva cai, e não vejo mais o teu olhar, E já não aguento mais, ficar sem te ver, E vou te procurar aonde vou, e acabar de vez com essa dor, No fim do arco-íris vai estar, toda paz do nosso amor, E vou te procurar aonde for, e acabar de vez com essa dor, No fim do arco-íris vai estar, toda paz do nosso amor, Portal Vozando Madeira